Oi pessoal, vou mostrar pra vocês 12 ventiladores novos, o primeiro é o GE G20i, mas eu acho que isso aqui parece um GRI, tem a grade do GRI, GE G20i, o segundo é o Hitachi, outro Hitachizinho aqui que tenho, mais um tempinho, terceiro é o Agrato Inverter, 4 pass, Agrato Inverter, o quarto é o York, o quinto é aqui o Comeco Breeze, 5 pass, Comeco Breeze aqui, Comeco Breeze, o preço da Comeco, e esse aqui que é muito, sério, só olhando pra ele você já percebe que ele é raro, ó, esse aqui é o LG Smiley 37 da hélice verde, nem tem split disso aqui, só tem multi-split dele, né, é muito raro, esse aqui é o ouro da coleção, né, que tem 6, tem mais 6 também aqui, esse carro aqui, né, o Sandero, Stepway, peraí, deixa eu ligar aqui, só pra fazer barulho mesmo, aqui, ó, aqui tem um Indy Ventus com a mecânica nova, Indy Ventus, pra lá, aqui tem um Consul, ó, hélice de 6 pass, né, joga ele pra lá, fecha essa parte aqui e abre essa, tem aqui o Irpoclass, né, 1997, modelo antigo, Elgin, Silent, 32.000 BTUs, Hotpoint H23i, esse aqui já apresentei, joga pra cá, esse aqui também já apresentei, joga pra cá, esse aqui joga pra cá, tem aqui o Agratunel, né, e tinha impressão que tinha mais um aqui, né, né, só são 12 vezes, né, choquei tudo pra cá, eita, eita, esse aqui me deu um susto, o Agratunel deu um susto, aqui, deixa eu ver aqui, ó, aqui tem alguns instaladores, ó, tem mais aqui, né, só que eles não são novos, isso aqui todo mundo conhece, né, tem muito mais ali, né, e aqui estão as lavadoras aqui, aqui, então é isso aí, gente, valeu, falou.